e aí meus queridos, boa noite rapaz, bom dia garoto, boa noite rapaz, bom dia garoto, olá rapaz fala rapaziada, recordista na área, eu sou recordista, eu sou nível headcore começando aqui, mais um vídeo loja, vídeo loja do incestou, ai que delícia, incestou o dia da malignidade de meter fogo no parquinho, fogo na lenha, mas já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, like é grátis, presta atenção, é grátis, não vai cair o seu dedo fortalece o meu trabalho e me siga também no meu Instagram, primeiro link aqui na descrição dessa moral para mim lá, eu sou um digital influencer também, então bora para os vídeos da live gente, é rapaz, boa noite rapaz, boa noite rapaz, mais um vídeo loja, seu queridinho fornei, rambora, em destaque voltou, a Isabela, ó Kestu, ó Grande Bela, ai 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 cajado da, ai astro, trope, agente do caos, é insinamente insano, ele é insano que nem eu, ó fala agente do caos, passa a visão, picaretinha, envelopamento, o gatuno, o gato do fornei, gatunos essa aqui é gato de raça, né mano, voltou aqui, ali da equipe dos abraços, o sete delas, o sete dela assassina atlética, atléticas, coração, ah mano, essa esquerda é top, né, fala vocês rapaziada aqui ó, nem falei para vocês, vem aqui ó, clica, usa meu código recordista aqui ó, espantalho espantalho, vem aqui ó, aceitar, vai estar me ajudando demais, colisão, temos quatro gestos, deixa eu ver, le foguito, hoje é dia de fogo no parquinho, né mano, meter fogo na lenha e chegar em casa como, virado no diabo, né, deu, estilo renegade, permanece aqui a origem do esquadrão, estilo de todas as temporadas do capítulo do fornei, pacotão, o Thor permanece, o Capitão América, hora do rango e aquele spec lá que eu falei que tá em super promoção, tá bom agora, e o clube fornei, é rapaziada, então é isso né, vídeo loja aí do dia sextou, dia quinze, dando destaque também pro agente do caos, coração sombrio, e é só né mano, só, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou não se esqueça, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixa o like, me siga também no meu Instagram, não esqueça, use meu código, qualquer item da loja, você vai estar me fortalecendo, vai estar me ajudando no meu trabalho aqui no YouTube, então é isso, valeu, uma boa noite, curi, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!